Me liga, chat, nessa história aqui. Fala aí, mazão. Não, a gente tava dormindo, tranquilinho, boa. Todo mundo na paz, do nada, mazão acorda assustado. É, o chat! Vamos fazer o quê? Alguma coisa? Eu não lembro o que ele falou, mas eu lembro que ele falou, chat. Então ele tava sonhando que ele tava fazendo live. Ou seja, ele tava fazendo tanta live que ele sonha que tá trabalhando. E aí, né, chat? E aí, o B.A. que eu tô, né? Eu os assos. Pior que foi mesmo, eu até lembro. Essa parada que eu acordei falando, falando com o chat. Aí depois eu dei risada e falei, mano, que porra que tá acontecendo? Tô dormindo. Tem que sonhar com nós, mesmo S2. Ou seja, tô sonhando com vocês. Vamos lá, chat. Vamos falar aqui sobre Ragnarok. Tá na mão do pai já. E aí? Pra quem não acompanhou, eu fechei ontem, tá? Fechei ontem. Posso fechar de novo hoje. Deixa eu falar pra vocês. Deu uma merda essa porra hoje. Deu uma merda. O jogo tá na mão de quem não deveria estar, tá ligado? Ou seja, tô dando papo agora. Calma aí, deixa eu me concentrar, caralho. Ué, a culpa é minha? Eu não roubei? Eu roubei? Não, tem um monte de gringo que postou e tá todo mundo tomando ban. Aí eu te pergunto. Vale a pena? O que que adianta, chat? Mas calma aí, calma aí. Já já eu vou falar dessa parada aí. Mas deu uma merda hoje, por causa dessa porra. As postagens do Twitter de ontem, tá ligado, né? Porque tem um Zé Estrela aí. O que que acontece? Tem um Zé Estrela aí que foi lá falar com o Consone lá. Que eu recebi. Tu acredita? Eu não posso receber não, porque eu gosto mais de Xbox. Tu acredita nessa porra aí, chat? Então, é certeza absoluta que o Zé Estrela deve estar vendo a live. Um abraço aí, Zé Estrela. Vai tomando suco. E deve ter uma galera aí já com o dedo no gatilho já. Pra prejudicar nós, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso não. Eles não me mandaram o embargo, mas eu consegui o embargo. Então, duas horas da tarde. Carlinhos, já pode fazer aí. Esse eu não vou falhar não. Não pode fazer live aqui, mas se tiver chuva de sub, tem no DS hoje? É. De repente, mais tarde, quando o Zé Estrela foi embora e a galera bateu o ponto, quem sabe? Aí, chat? Eu não vou fazer isso, mano. Porque o que acontece? É... A gente já tem um problema sério. Por exemplo. No caso mesmo do God of War. Eu não tô falando de mim não, tá? Eu não me importo se eu recebo antes ou depois não. E quando eu não recebo, eu vou lá e compro. É porque o caso do God of War, a gente realmente queria jogar no lançamento, porque a gente vai impor. A gente jogou todos. Eu fechei os seis jogos da franquia em uma semana. Os seis. Então, eu tenho o direito de querer jogar no lançamento. Eu vou jogar no lançamento. Eu dou meu jeito, entendeu? É porque o que que acontece? Teve gente que merecia receber a cópia pra poder fazer review, pra poder fazer as paradas e não recebeu. Isso é sacanagem. Isso é uma sacanagem. Aí, o que que tá acontecendo? Eu não sei se é a particularidade da Sony isso, mas as desenvolvedoras acham que estão fazendo um favor pra gente. Eu faço um favor jogando o jogo deles? Ou de qualquer outro jogo aqui? Eu jogo pra vocês, eu não jogo pra eles. Já começa por aí, tá ligado? Ah, o Antônio Fagundi recebeu. Interessante. Não, todo mundo tem o direito de receber, tá ligado? O lance é esse lance de selecionar. Eu acho isso mó errado. Eu acho isso mó errado. Porque teve gente grande que faz um conteúdo bacana, faz uma linha de editorial, faz uma parada maneira. Já jogou todos os God of War. Jogou de novo agora e não recebeu por causa de birra. Birra? Tá certo? Eu não acho, não. Alguém escorregou o Brasil. Porque não é a Sony, não é a Playstation Brasil que desenvolve nada? A Playstation Brasil tem pessoas empregadas, que não tão fazendo o trabalho direito, só isso, na minha opinião. E, no caso, tem outras publics que são assim também. Na boa, eu só tô criticando só. É uma coisa que eu quero que melhore, só isso, entendeu? Não tô aqui pra arranjar treta, não. Queria muito que melhorasse. Queria que, porra, o cara fã pra caralho, que só grava Sony, que só grava Playstation, que, porra, só grava God of War, recebesse do mesmo jeito que o cara ali, que faz um conteúdo maneiro jornalístico, recebe também. Mas não, é lixo. Ah, não. Esse daqui eu não gosto. Esse daqui, não, não gosto da cara dele. Esse daqui é branco. Ah, esse daqui, não sei o quê. Esse daqui é peludo. Não, esse daqui não. Não, esse daqui eu gosto porque ele pode fazer um favor pra mim. Não, esse daqui eu gosto porque, porra, ele é legal pra caramba comigo. Não, esse daqui eu gosto porque arranjou um emprego pra mim. É assim que é feita a lista. Mais uma vez, a gente não tá fazendo um favor nenhum, não, hein? Pra quem que a gente faz conteúdo? Pra quem que o Edu faz conteúdo? Pra quem que o Dava faz conteúdo? Responte aí, chat. Alguém escorregou o praia. Salve, Jefim. Já deu uma testada no Goura Knarok. É nóis, nego. Bom, pelo menos vocês sabem, mas eles não sabem, não. Pra quem que o Alan, quando o Alan começa a jogar um jogo, pra quem que ele tá jogando um jogo? O Alan, um dos maiores streamers games do Brasil. O Dava ganhou, pô. Não pode, o embarga é 8 horas da manhã. Já tô falando, amanhã é 2 horas da tarde. Eu não vou, eu não vou, eu não vou dar motivo. Eu não quero dar motivo. Primeiro, seria muita sacanagem com os meus colegas de trabalho. Não vou fazer isso, mano. Não tem por que fazer isso. Amanhã é 2 horas da tarde. O lançamento é dia 9. O embarga é amanhã 2 horas da tarde. Eu tô aí. Anota aí. Essa live aqui eu vou divulgar forte isso. Amanhã é 2 horas da tarde. A gente se preparou a semana inteira pra isso. E eu não vou dar mole agora. Por causa de picuinha. Não vou, pô. Acho que eu sou burro. Eu tô com um jogo... Rapaz, eu poderia ter pegado esse jogo aqui dia 5 com o Gil. Era só ter implorado pra ele. Mano, me dá porra desse jogo aí que eu quero... Eu quero fazer um estrago.